Olá, crianças! Bom dia, boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos assistir mais uma aula de matemática, capítulo 11, parte 2. Na primeira parte, nas páginas 12 e 13, no comecinho, nós falamos sobre sistema de numeração decimal, onde nós revimos a centena, que são aqueles números com três algarismos, e nós vimos os números pares e os números ímpares, tá? A tia explicou, mostrou aí para vocês quais são esses números e que também todo número que for terminado com determinado número é par e com determinado número é ímpar, ok? Na nossa aula de hoje, que é a aula 2, nós vamos iniciar ela na página 26. Então, já peguem aí o livro, abram na página 26 e vamos acompanhar. A aula de hoje, nós iremos falar sobre adição e subtração, ou como vocês conhecem, mais e menos, tá? Mas o termo correto é adição e subtração, tudo bem? O que é adição? Vocês lembram o que é adição? Se não lembram, vamos relembrar um pouquinho aí. Adição é uma das operações básicas da matemática. A adição combina dois números em um único número. Quando soma, né? São dois números, somei e ficou apenas um. Denominado soma, total ou resultado. Somar é o mesmo que juntar, acrescentar, adicionar, acumular, tá? Acumular. O sinal da adição é, esse lembra aí uma cruz, né? Que se lê mais, ok? Então, a conta, a operação se chama adição. Porém, quando nós vamos somar, nós falamos nove mais dois, ok? Sempre que tiver um problema, né? Uma situação problema e vier a pergunta, tem junto, juntou, ao todo, no total, está falando da soma. Isso é uma dica para vocês conseguirem interpretar. Porque uma situação problema, né? Um probleminha, não vem dizendo se é de mais, se é de menos, multiplicação. Vem lá todo o contexto. Vocês têm que ler, interpretar e descobrir qual é o cálculo, né? Qual é a operação. Então, essas palavrinhas aí que a tia falou são dicas para vocês saberem do que é esse probleminha para poder resolver. E, em todas as operações, nós temos aí os termos. Quais são esses termos? Vamos lá. Observem aí. Termos da adição. Então, cada número, cada sequência aí tem um nomezinho. Na adição, por exemplo, o número que fica aqui em cima se chama parcela ou primeira parcela. O número de baixo na adição é parcela também ou segunda parcela. E o resultado é a soma, tá? Então, aí, em uma adição, os termos são uma parcela, duas parcelas e o resultado se chama soma. Esses são os nomes que nós damos para cada partezinha da adição, ok? Então, esses termos da adição aqui, vocês têm que saber, tá? Na adição, é parcela, parcela, soma. Tia, mas se eu tivesse três números aqui para somar? Seria primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela e a soma, que é o resultado, ok? Vamos aí, vamos aí praticar agora. Contas de adição com dois dígitos. Então, nós temos aí 51 mais 22. Eu sempre começo por onde? Pela unidade. Então, 1 mais 2 igual a 3. 5 mais 2, eu posso contar aí nos meus dedinhos. 5 mais 2 igual a 7, ok? Então, aí, a tia colocou uma continha, mas eu sei que vocês sabem, que vocês já praticaram bastante. Conta de adição com três dígitos, que é a centena que nós falamos, né? Então, vamos começar pela unidade. 2 mais 2, 4. 8 mais 2, 10. Quando eu tenho, assim, um número com dois algarismos, como que eu faço diante de uma continha? Já estou até escutando aí vocês falando, tia, coloca um número embaixo e outro em cima. Isso mesmo. 10 mais 2, 10 não, desculpa. 8 mais 2 igual a 10. O 0 fica embaixo e o 1 eu vou subir. O 0, que significa que é a unidade, ele fica embaixo. O 1, que é a dezena do 10, eu vou subir. Então, quando eu tenho dois números, a minha dezena sempre sobe, ok? Agora, ficou 1 mais 4 mais 2. Então, eu vou fazer essa soma, essa conta e vou achar o meu resultado, que é 7. Então, 282 mais 222 igual a 704. Aqui foram dois exemplos de contas de adição. Uma conta sem reserva, ou seja, não subir nenhum número. E a outra continha com reserva, aquele que eu precisei subir um número. Tudo bem? Agora, nós vamos para a subtração. Nós falamos um pouquinho da adição, continhas aí de mais. Agora, o que é subtração? Subtração é uma das quatro operações matemáticas básicas, tá? Adição e subtração são as básicas, na qual um é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra. E o valor restante é o resultado dessa operação. O sinal de subtração é o tracinho, né? Como a gente fala, de uma forma mais simples e fácil para vocês. Que se lê menos. Quando eu tenho aí uma conta armada, eu falo 24 menos 12. Eu não vou falar assim, 24 subtração 12. Não. Eu uso o termo menos. Eu falo menos, tá? Palavrinha menos na conta. Sempre que um problema perguntar quanto falta, qual é a diferença, quanto a mais, ele está falando de uma subtração. Aqui, da mesma forma que lá na adição, são palavrinhas para dicas aí, né? São palavrinhas que a tia está dando como dica para vocês diante de um probleminha. Quando vocês tiverem lá o enunciado de um problema, que vocês têm que parar, ler com atenção, vocês podem observar. Se tiver algumas perguntinhas dessas aí, vocês já vão saber que é de subtração. Da mesma forma que o da adição, subtração também tem aí os termos, os nomes, tá? De cada partezinha da conta. E é diferente. Então, na subtração, o número que vai em cima é o minuendo. Nome diferente, né? O de baixo é o subtraindo. Por quê? O de baixo está subtraindo, está tirando o de cima. Eu tenho nove menos cinco. Eu subtraio cinco, tá? E o resultado é resto ou diferença. Ok? É como nós chamamos. Então, também, vamos aí guardar. Se vocês quiserem, no próprio livro, anotar, fazer uma observação, para na hora que precisar estudar, já tem no livro de vocês aí, por favor, anotem. Pause e anote. Tia, mas eu não anotei o de adição. Volta um pouquinho o vídeo, vai lá, anota também. Tá bom? Vamos para a conta. Cinquenta e um menos vinte e dois. A tia colocou as mesmas continhas da adição. Mudou apenas o sinal. Ok? Então, vamos começar aí pela unidade. Um menos dois. Consigo tirar? Dois de um? Não. Então, nessa continha, eu vou precisar pegar com o meu vizinho. Ok? Então, meu vizinho tem cinco. Ele vai me dar um, uma dezena. E eu vou ficar com onze. Ok? Ele me deu uma dezena, eu fiquei com onze. Ele tinha cinco, ficou com quatro. Ok? Agora, eu vou fazer o meu cálculo. Fiquei com onze. Onze menos dois, igual a nove. Quatro menos dois, igual a dois. Então, cinquenta e um, menos vinte e dois, igual a vinte e nove. Minha próxima continha. Quatrocentos e oitenta e dois, menos duzentos e vinte e dois. Dois menos dois, zero. Tenho duas balinhas. Chupei as duas balas, fiquei sem nenhuma. Fiquei com zero. Oito menos dois, seis. Quatro menos dois, dois. Então, meu resultado, meu resto, a minha diferença foi de duzentos e sessenta. Observem que na subtração também a tia colocou uma conta que eu não precisei emprestar, pegar com o meu vizinho. E uma outra que eu preciso. Então, assim, nem todas as continhas eu vou precisar emprestar do meu colega. Eu preciso observar se o número dá para subtrair o de baixo. Se dá para o de baixo, desculpa, dá para subtrair o de cima. Se não der para subtrair, igual no caso um menos dois, daí sim eu vou ter que pegar uma dezena com o meu colega da frente. Tudo bem? Agora que nós já vimos aí o que é adição, o que é subtração, aprendemos os termos, como chamamos cada parte. Já vimos aí algumas continhas, vocês já foram observando aí como que se faz. Agora vamos responder as páginas. Vinte e seis a vinte e nove. Dê pause aí no vídeo. Pause o vídeo. Faz. Depois volta para cá que a tia irá corrigir com vocês. Ok? Vamos lá. Pausaram, apertaram o play novamente. Vamos continuar. Vamos fazer a correção. Vamos ver se vocês conseguiram aí acertar. Lembrando que nessa aula tem bastante continhas, bastante cálculos. Então vamos prestar atenção no enunciado, o que está se pedindo para fazer e até mesmo na hora de fazer a conta. Tia, eu não consigo fazer mentalmente. Pegue uma folha. Uma folha. Coloque do seu lado. Vá fazendo os risquinhos para fazer os cálculos. Ou bolinha. Da forma que eu faço para vocês. Pode-se usar também grãozinhos de feijão para se ficar do lado contando. Use os dedos. Faça da forma que vocês acharem melhor. Ok? Página 26. Adição e subtração. As turmas do segundo ano produziram alguns brinquedos para a hora do recreio. Observe. Daí nós temos aí. Pé de latas, bolas de meia e elástico. Mas tem a quantidade. Doze pés de lata, oito bolas de meia e sete elásticos. E a pergunta é. Quantos brinquedos elas têm disponíveis? Quando ela pergunta assim. Quantos brinquedos? Ela não identificou apenas um ou dois. Ela quis dizer ao todo. Então nós vamos somar. Doze pés de lata, oito bolas de meia e sete elásticos. Tia, mas é três números. Eu posso somar os três? Pode. Pode sim. Então vamos começar pela unidade. Dois mais oito. Dez. Dez mais sete. Dezessete. O sete, que é a unidade que fica embaixo. O um, que é dezena. Vai lá para cima. Um mais um. Dois. Toda situação, problema. Eu não posso esquecer do quê? Da resposta. Se a tia deixar apenas do jeito que está aí, somente o cálculo, eu fiz metade da minha questão. Tá? A outra metade é a resposta. Então, vinte e sete brinquedos. Quantos brinquedos ela tem disponíveis? Vinte e sete brinquedos. Eu preciso responder. Ok? Não esqueçam. Questão dois. As turmas A, B e C do segundo ano produziram juntas 65 brinquedos novos. A turma A produziu 23 brinquedos. E a turma B, 21 brinquedos. Quantos brinquedos a turma C produziu? E aí? Na hora que vocês pausaram lá, vocês conseguiram fazer essa? Ou vocês esperaram a tia para fazer junto com a tia? Vamos entender melhor essa situação, problema? Quando nós não conseguimos entender, nós vamos lá, lemos de novo. Ok? Vocês estão no segundo ano. E eu sei que várias vezes vocês irão precisar ler novamente para entender. É normal. Ok? Então, vamos lá. Eu sei que as três turmas juntas fizeram 65 brinquedos. Depois, ela falou que a turma A fez 23 e a turma B fez 21. Mas não falou o total que a turma C fez. Então, nós precisamos descobrir quanto foi que a turma C fez. Como eu faço isso? Primeira coisa. Vou juntar o total da turma A e da turma B. 23 mais 21. Começo da unidade. 3 mais 1, 4. 2 mais 2, 4. Então, eu sei que a turma A e a turma B fizeram juntas 44. Mas eu preciso saber da turma C. Como que eu faço? Eu pego o total, o total das três turmas, retiro o da turma A e o da turma B. O que sobrar é da turma C. Entenderam? Então, eu vou pegar os 65 brinquedos que foram as três turmas que fizeram e vou retirar o total de brinquedos da turma A e da turma B. Que é 44. 65 menos 44. O que ficar, o resto, é da turma C. Ok? 5 menos 4, 1. 6 menos 4, 2. Então, a turma C produziu 21 brinquedos. Espero que vocês tenham conseguido entender. Por quê? É uma situação problema onde nós fizemos aí, né? Precisamos fazer a continha de adição e a subtração. Ok? Mas é só questão aí de ler, reler novamente para poder entender. E até mesmo pedir ajuda caso for necessário. Ok? Página 27. Questão 3. A turma de Bia produziu 21 elásticos e a turma de Dedé produziu 10 elásticos. Quantos elásticos a turma de Bia produziu a mais que a turma de Dedé? Então, se vocês observarem aí, tem uma palavrinha-chave que a tia lá no comecinho mostrou para vocês. Dentre aquelas palavrinhas, tinha a mais. Quanto produziu a mais? Então, é do quê? Adição ou subtração? Subtração. Muito bem. Então, eu vou pegar o total de elástico da Bia, menos o total de elástico que o Dedé produziu. 1 menos 0, 1. 2 menos 1, 1. Então, quanto a mais ele produziu? 11 elásticos. Ok? Então, é isso que a tia falou. Prestem atenção lá naquelas palavras, aquelas dicas que a tia deu, porque a maioria dos problemas tem aquelas palavrinhas. Então, se vocês conseguirem guardar aquelas palavrinhas na cabeça, quando vocês lerem uma situação, um problema, um probleminha, vocês já vão conseguir identificar qual a operação que é. Página 27, questão 4. A turma do segundo ano A produziu 23 brinquedos em duas semanas. Na primeira semana, produziu 11 pé-de-latas. Quantos brinquedos produziu na segunda semana? Então, aí, em duas semanas foram 23. Na primeira foi 11. Na segunda semana, quantos brinquedos ele produziu? Então, uma continha de menos. Subtração. 23 menos 11. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. Tia, mas a senhora nem está falando por onde começa, porque a tia já falou tanto, já repetiu tanto, que precisa começar da unidade, que a tia já não está vendo mais, assim, necessidade da tia ficar repetindo, tá? Porém, se vocês tiverem dúvida ainda, perguntem lá na aula do Meet para a tia Jennifer, para a tia Márcia. Qualquer dúvida que vocês tenham, vá anotando aí no livro e pode perguntar para as tias, ok? Como toda situação problema, vamos à resposta. Quantos brinquedos produziu na segunda semana? 12, brinquedos. Questão 5. Converse com um colega e anote no espaço abaixo o que os dois problemas têm em comum. Quando a gente fala em comum, é o que ele sente parecido, tá? O que tem aí? Do probleminha 4 e o probleminha 3. Como vocês estão aí em casa, vocês podem colocar aí de vocês. Não precisa falar com os coleguinhas, não. Observe e vocês vão lá. Observa o 3, observa o 4 e veja o que eles têm em comum. Os dois problemas são contas de subtração, tá? Isso é o que eles têm em comum. Página 28. Algaritmo formal da adição. Questão 6. Observe como Paula e Júlia resolveram a operação. 37 mais 42. Então, foi dado aí dois números. 37 e 42 para somar, tá? Para juntar, para acrescentar. Porém, a Paula fez de uma forma e a Júlia fez de outra forma. A Paula colocou aí 37 em cima, 42 embaixo, somou e o resultado 79. A Júlia separou 30 mais 7, 40 mais 2 e fez a conta que também deu o resultado de 79. A pergunta é, explique como cada uma das crianças resolveu a operação. Então, vamos lá. Então, nós temos que explicar aí como que nós entendemos que a Paula fez e como que nós entendemos que a Júlia fez essa operação. Vocês conseguiram entender? Já responderam? Vamos lá. Paula fez direto, somando primeiras unidades, depois as dezenas. Então, ela colocou um número em cima do outro e fez direto. Como nós já estamos fazendo aí os nossos cálculos, resolvendo os nossos problemas anteriores a esse. Já a Júlia separou as dezenas exatas das unidades. Observem aí que ela pegou 37 e colocou 30 mais 7. Separou a dezena exata, que é o 30, da unidade. E depois a somou. Então, ela colocou 30 mais 40, 7 mais 2 e depois somou e deu 79. Ok? Então, cada uma resolveu dessa forma. Paula fez direto e Júlia separou as dezenas exatas das unidades. Ok? A resposta é um pouquinho comprida. Para vocês poderem aí ou corrigir, se vocês já fizeram, ou até mesmo para escrever aí, copiando. Aperte pause, se for necessário, para fazer. Ok? Organize as ideias. Paula usou o algoritmo formal para fazer a adição. Veja o passo a passo dessa técnica. O algoritmo formal é o que nós fazemos, tá gente? Coloca um número em cima, o outro embaixo e soma. Começa pela unidade, depois as dezenas e está ali o resultado. Ok? Na questão 7 está assim. Faça as adições abaixo usando o mesmo procedimento de Paula, que é o direto. Tá? Use seu caderno. Então, neste momento agora, aperte pause aí no vídeo. Vá buscar o caderno na parte de matemática, coloque a data de hoje e resolva essas contas. Tia, mas tem que pegar o caderno? Sim. Tia, é obrigatório a fazer? Sim. Essas perguntas são as que geralmente vocês fazem para nós, professores. E sim, é obrigatório? Sim. Tem que pegar o caderno, abrir na parte de matemática e resolver. Ok? Armar a continha, resolver bonitinho e colocar o resultado no livro. 21 mais 43. Vai aí vocês. Já pegaram aí o caderno, já colocaram a data, já anotaram a continha. Vamos fazer o cálculo agora. 21 mais 43. Começo sempre da unidade. 1 mais 3, 4. 2 mais 4, 6. Então, a minha primeira conta, 21 mais 43, é igual a 64. Segunda continha. 75 mais 24. 5 mais 4, 9. 2 mais 7. 7 mais 2, ou 2 mais 7, igual a 9 também. Então, a minha continha, 75 mais 24, é igual a 99. Ok? A tia está indo rápido, porque vocês já fizeram, né? Lá no começo a tia pediu a parte de pause, faça tal página, que depois nós iremos corrigir. Então, por isso que a tia já está adiantando. Ok? 86 mais 12. Armou a continha e vai fazer. Começo lá da unidade. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. Na minha terceira continha de adição, 86 mais 12, igual a 98. Lembrando que quem ainda não fez, vai fazer essas continhas, armar essas operações. Essa parte aqui de baixo, ó. A tia está passando a setinha. Vocês têm que fazer no caderno, tá? E colocar o resultado no livro. Ok? Algoritmo formal da subtração. Então, nós vimos aí da adição e agora vamos ver da subtração. Da mesma forma, foi pedido para João e Pedro calcular 75 menos 32. Um fez de uma forma e outro fez de outra forma. Porém, parecido com a adição. E aqui nós também temos que explicar. Ok? João fez direto, subtraiu primeiro as unidades e depois as dezenas. E Pedro separou as dezenas exatas das unidades e depois as subtraiu. É a mesma forma, porém, aqui a subtração. Ele não acrescentou, ele não juntou, ele retirou. Ele subtraiu. Os resultados são iguais. Só foi aí um modo de fazer que foi diferente. No organizando as ideias, está falando. Agora conheça o passo a passo para subtrair usando o algoritmo formal, que é o que nós já conhecemos. Coloca um número maior em cima, porque na subtração o número maior tem que ser em cima. E o número menor embaixo, 75 é maior que 32. Então, ele vai em cima. Embaixo, 32. Começo pela unidade. 5 menos 2, igual a 3. Depois vou para a dezena. 7 menos 3, igual a 4. Na questão 9, está pedindo para resolver as subtrações usando o mesmo procedimento de João. Para ir, faça no seu caderno. Ou seja, vocês fizeram lá as continhas de adição no caderno. Embaixo, vocês irão fazer essa de subtração. Da mesma forma, montando as continhas. Questão A. 67 menos 34. Unidade. 7 menos 4, igual a 3. 6 menos 3, igual a 3. Então, a minha primeira questão é igual a 33. Segunda, letra B. 85 menos 50. 5 menos 0. Eu tenho 5 pirulitos, não chupo nenhum. Continuo com os meus 5 pirulitos. 8 menos 5, 3. Então, na minha continha da questão B, o meu resultado é 35. 97 menos 27. Desculpa. 97 menos 27. 7 menos 7, 0. 9 menos 2, 7. Então, na minha questão C, o meu resultado foi igual a 70. Ok? Tia, foi rápido, não consegui fazer no caderno. Pause o vídeo e faça no caderno. Na página 30, tem aí, falando sobre a brincadeira amarelinha. E está falando outras formas que existem sobre a brincadeira. Tá? Amarelinha, porém, de outras formas. Nós conhecemos aí essa forma tradicional que a menininha está aqui em cima, né? Está mostrando aí para vocês. Porém, existe outras formas, outros jeitinhos de brincar de amarelinha. E está explicando aí nessa página. Quem quiser, escutem bem. Quem quiser, pode jogar, tirem foto, filmem, se divirtam, brinquem. Tá? Usem aí os números. Ok? É bem bacana brincar, principalmente, aprender e brincar junto. Tá bom? Finalizamos mais um capítulo, o capítulo 11. Tá? E agora vocês irão fazer a página 31 até a 33. Façam todas as questões. E na nossa aula do Nietzsche, hoje à tarde, a tia irá corrigir e tirar as dúvidas. Ok? Prestem bastante atenção. Façam com calma. E à tarde, nós iremos nos ver. Beijo e até mais! Beijo e até mais!